A gente começa com essa trateira Aí, pux! Inch! Ninguém vai! Ok, por aí? Põe em mim! Põe em mim! Controle! Despera! Pispo! Pus! Sabe ele, mas o homem do lado, do velho! Jogos do velho! Gosto! Gosto! Pus! Tome de dentro do lado! O que você quer fazer? Não, 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 não.